Os turistas estrangeiros que cometerem delitos leves entre os dias 10 de junho e 20 de julho em Cuiabá ficarão no centro de custódia do turista. A medida faz parte das ações tomadas por conta da Copa do Mundo de 2014. Os detalhes você confere na reportagem de André Anelli. O centro de custódia é uma adaptação de onde funcionava a casa do albergado de Cuiabá, no bairro Morada do Ouro. A gente pensou em a questão de segurança, tanto do sistema como também para o turista, que não é só o estrangeiro, o turista nacional também virá passar por aqui. E esse é um centro que nós conseguimos modificar em 15 dias, com praticamente nem 60 mil reais, e o uso do mão de obra dos reducanos, a ressocialização em primeiro lugar. O espaço vai ficar aberto 24 horas por dia, com o efetivo de 20 agentes penitenciários, juntamente com um assistente social, um psicólogo e um técnico em enfermagem. O Ministério Público do Estado vai disponibilizar promotores e procuradores. Nós somos parceiros, tem promotores designados. Aquilo que for necessário é só acionar o Ministério Público, que terá aquela pessoa adequada e preparada para também funcionar nesses casos. O centro de custódia é o endereço para onde serão encaminhados os turistas que se envolverem em ocorrências policiais e forem autuados em flagrante. A partir daqui, será feita uma triagem. Se a ocorrência for de nível grave, o turista será levado então para uma das penitenciárias de Cuiabá. Caso contrário, ficará detido neste espaço. São 11 quartos como este, 6 masculinos e 5 femininos. Cada quarto conta com 3 beliches e até mesmo com ar-condicionado. O banheiro será de uso coletivo. Não é que há uma diferenciação. Turistas estrangeiros em razão de protocolos internacionais que o Brasil é signatário. Então, um exemplo que nós temos nesse protocolo é assim que um turista se envolva, estrangeiro, se envolva numa ocorrência, nós somos obrigados a comunicar o consulado e a embaixada. No caso de turistas nacionais, eu não tenho esse protocolo. Eu tenho sim que respeitar o direito dele como um cidadão brasileiro de comunicar os seus parentes à ordem dos advogados do Brasil, para que ela saiba que ali há um cidadão que foi detido. Então, é esses protocolos que eu me refiro. A isonomia é igual, tanto é que os turistas que se envolverem na ocorrência, seja estrangeiro ou nacional, eles virão para cá.